Nenhuma mãe jamais sonhou passar. Nós, pais e mães, damos as nossas vidas pelos nossos filhos. O momento é difícil de consternação e de reflexão. De onde viemos, para onde iremos, nessa nossa rápida passagem pela terra. Nós, enquanto jovem em especial, buscamos desafios, vencer obstáculos, para nós, superar os nossos limites. O jovem Chaves buscava esse objetivo. Ele, no momento, está na ZL eterna, na ZL de Deus, onde todos nós, um dia, nos encontraremos. Ele, aqui, ao buscar vencer um obstáculo, se preparava, treinava, se empenhava, sofria, mas tinha o objetivo, formar-se e ser um militar da nossa gloriosa Brigada de Infantaria paraquedista, cujo objetivo, com as demais forças, Marinha e Aeronáutica, era defender a sua pátria. E, acima de tudo, dar a sua vida pela nossa liberdade. Diz o ditado, que pior do que a dor da derrota, é a dor da vergonha de não ter lutado. Todos nós, ao lado do Chaves, devemos nos preparar. Se um dia, se um dia, a nação, assim, o pedir, se preciso for, darmos a nossa vida pela nossa pátria e pela nossa liberdade. Senhores pais, Senhora Lina, a sua dor é a dor de todos nós. Mas temos a certeza que o Deus Pai, todo misericordioso, já o acolheu. Ele está entre nós. Peço a Deus que esteja nas suas mãos sobre toda a nossa pátria querida. Que afaste de todo mal a intenção daqueles que não querem que nós fiquemos livres. Nós somos fortes. Temos um objetivo. Por vezes, não sabemos onde podemos chegar. Mas, todos nós chegaremos a um bom destino. A nossa missão, a missão das Forças Armadas, é defender a pátria, é defender a democracia. E, como dizia, que se tornou um grande amigo com o ex-ministro de outras políticas responsáveis, nós estamos a serviço da vontade da população brasileira. Senhora Lina, se despedindo, leva o parte da sua dor comigo. Sou pai de cinco filhos e peço a Deus que não passe por momento como a senhora, seu marido, padrasto, esposo, avô e demais familiares estão vivendo no momento. Deus abençoe a nossa pátria, Deus conforte o coração de todos e minha continência a esse jovem paraquedista. Deus abençoe paraquedista. Deus abençoe Deus abençoe